então a geração 3 de cyberware começa da seguinte forma a biotecnologia e a nanotecnologia foram criadas como auxílio no tratamento das rejeições do corpo aos cyberware acho que todo mundo aqui em algum momento na vida já ouviu falar de que foi feito algum transplante alguma coisa e o corpo rejeitou a mesma coisa acontece no cyberpunk quando o corpo no lore do universo do cyberpunk o corpo pode rejeitar os cyberwares e as primeiras gerações de cyberware enfrentavam esse problema então essa geração 3 descobriu a biotecnologia e a nanotecnologia para tentar resolver esse problema a função deles era justamente ajudar na adaptação do cyberware ao corpo humano bioware pode ser o futuro para substituir implantes de cyberware mas vamos lá a ascensão das mega corporações tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento tecnológico a geração 3 ou se você preferir gen 3 de cyberware o cyberware surgiu durante a guerra fria da corrida armamentícia teve uma guerra fria tá galera teve uma guerra fria depois das quatro guerras corporativas teve ali uma guerra fria que era uma corrida armamentícia entre as corporações para ver quem ia encontrar a nova fase novo avanço da tecnologia dos cyberware mais leves e mais duradouras essas tecnologias da terceira geração são feitas com fibras de carbono e polímeros de cerâmica no lugar dos metais pesados armaduras subdermais escondidas e armas retráteis foram desenvolvidas para assassinos e black ops black ops para quem não sabe eu eu não sabia eu tive que pesquisar é um termo usado para designar soldados de operações secretas então veja foi junto com a geração 3 que as armaduras subdermais armaduras que ficam escondidas debaixo da pele e armas retráteis como aquela mentis blades aquela lâmina que sai do antebraço etc etc foi durante a geração 3 que ela vai surgir peles realistas à prova de bala lâminas e fogo são apenas algumas das variações vocês estão vendo que existem vários tipos de implantes que a gente vai poder fazer existe aqui eu citei três tipos de pele que vocês vão poder substituir a pele orgânica nossa natural aqui eu dei três tipos de por exemplo pele a prova de bala pele a prova de lâmina e pele a prova de fogo mas existem inúmeras variações é essas armaduras subdermais e armas retráteis são extremamente comuns entre forças corporativas retomando foi durante esse período que a tecnologia bioware foi inventada melhorias biológicas no lugar das cibernéticas apesar de biomodificações não serem tão fortes e poderosas quanto as cyber modificações elas são 100% resistentes a ataques EMP indetectáveis aos escâneres regulares e menos propensas ao causar psicose cibernética então vocês entenderam que existem prós e contras de você não colocar um cyberware mas colocar um bioware o ataque EMP para quem não sabe o que que é é electromagnetic electromagnetic pulse seria pulso eletromagnético é tem uma cena dessa no filme do batman contra o batman contra o bane naquele batman de dark night rises em que ele usa uma arma dessa para tentar desligar os equipamentos elétricos as peças elétricas de e eletrônicas né de um veículo que ele quer parar o veículo quando você estiver enfrentando um adversário que tenha muitas partes elétricas e eletrônicas no corpo dele ou quando vocês estiverem tentando invadir um local vocês podem usar esse tipo de arma para desativar essas defesas ou esses ataques o bioware não sofre esse problema porque é tecnologia orgânica ela é menos forte menos poderosa que as que as modificações as ciber modificações mas no entanto ela é mais resistente e ela não causa psicose cibernética justamente por serem modificações orgânicas quando você se olha no espelho você o teu cérebro tem menos chance de surtar praticamente nenhuma chance de surtar pessoas que combinaram ambas modificações se tornaram agentes corporativos especiais dos mais perigosos já vistos claro o cara além de ter as armas mais poderosas ele tem algumas modificações que são das mais resistentes nos últimos 30 anos saiba o air tornou-se tão popular que todos os aspectos da vida humana são inundados por ela a família a medicina o entretenimento o campo militar e o sexo devido a esta tamanha popularidade muitos negócios legais e ilegais surgiram a humanidade mudou para sempre e eu acho importante passar esse tipo de informação a respeito do Lord porque porque quando vocês forem alguma loja ou vocês estiverem tomando algum tipo de decisão a respeito de modificações é bem possível que a geração do cyberware vem à tona então vocês têm que saber do que se trata quais são as vantagens e desvantagens porque vai ter diferença no preço vai ter diferença em questão de durabilidade ou na função do cyberware alguns cyberware são mais fortes em algumas coisas outros são mais fortes em outras então é importante essas informações são ajudam bastante vamos para a quarta geração de cyberware ricos e poderosos são servidos pela geração 4 os modelos mais novos e melhores de cyberware e são divididos em duas classes primeira classe cyberware escondido encoberto usado por oficiais corporativos e agentes no mais alto escalão e implantes como processadores neurais superiores requer para net running cyber olhos grau 4 e analisadores de stress ou tensão geralmente são cobertos por peles realistas e definem o status daquele agente daquele oficial a segunda classe são os cyberware evidentes barra ostentados ostentados de ostentação mesmo não menos avançados que os anteriores são desenhados para serem expostos aos olhos alheios popular entre a elite social e corporativa herdeiros celebridades cantores estrelas do brain dance todos eles amam este tipo de cyberware são folhados a ouro e platina nas mais avançadas peles realistas membros como braços e as pernas feitos de puro cristal proveniente de estações orbitais ou chapeados com abre aspas moldes de madeira natural custando milhares de euro dólares são decorativos e significam status e riqueza uma pequena nota aqui é possível conseguir uma versão personalidade personalizada sob medida de algum implante comercial por muito dinheiro são cyberwares raros e trazem consigo a pecha de singularidade de exclusividade possuir esse tipo de cyberware pode ser um abrir de portas uma vantagem um grande ganho de reputação nas ruas a sidi já disse que as roupas as jaquetas e outras peças outros acessórios vão servir como algum tipo de status quando vocês estiverem nas ruas de night street de night city e esses status essa elevação status pode abrir portas e melhorar as recompensas por missões e contratos que você porventura venha a aceitar tem por exemplo uma jaqueta que vai aumentar vai ter como como buff ou como perk é aumentar a quantidade de euro dólares que vocês vão receber por cada missão e cada trabalho feito então quando você ouve falar da geração quatro de cyberware que tem a ver com ostentação fica já claro que não é puramente para você dizer olha aqui meu personagem é mais bonitinho que o seu a city project não dá ponto sem nó até mesmo a ostentação a estética ela tem uma função dentro do cyberpunk 2077 ela tem um propósito eu vivo batendo nessa tecla jogos que sabem dar propósito às mecânicas coisas costumam ser os melhores jogos porque você simplesmente colocar elementos no jogo seja de gameplay ou seja um elementos estéticos sem nenhuma função só para dizer que tem é um negócio que depois de 30 minutos uma hora estourando aí duas horas de jogatina você já fala é foda-se eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo de novo vou ter que usar a bethesda que graças a deus foi comprada porque aquele estúdio estava é sambando demais na qualidade do produto mas o fallout 4 por exemplo nos traz a possibilidade de construir bases construí-las ou não foda-se não vai interferir em absolutamente nada na sua história nada esse é o meu receio também quando você fala por exemplo do novo assassin's creed que vai ter construção de base será que a ubisoft teve tempo de desenvolver essa mecânica será que essa mecânica vai ter um propósito ou vai ser puramente para dizer olha aqui dá para você construir base não sei a gente vai ter que esperar o jogo sair para ver eu espero que seja cheio de propósito bom galera esse vídeo foi um pouco mais curto eu queria terminar aqui a questão do da geração sabe o é e em breve eu vou falar um pouquinho sobre as duas propagandas do propagandas do can reeves porque tem ali umas 45 imagens novas que eu gostaria de comentar principalmente mostrando essa porra vai ficar chiada merda bosta o final do áudio aqui vai ficar chiado porque não sei que está acontecendo com esse microfone aqui mas vamos lá tem algumas imagens inhas que eu quero comentar sobre elas é a respeito dessa propaganda do que há no reeves e principalmente acho que ela mostra uma parte lá o veículo vou trazer o alguns comentário a respeito da propaganda que há no reeves e vou continuar com o lore porque olha só eu não tô querendo vender meu peixe ou talvez eu esteja também querendo vender meu peixe mas eu já li a maior parte do lore eu posso garantir para vocês o seguinte tá muito massa tá tá muito muito maneiro tem umas informações lá que eu fiquei assim puta que da hora a respeito de veículo a respeito de brain dance a respeito de tecnologia bairros de night city dos distritos é isso aí volta em breve um abraço mais uma vez obrigado pelo prestígio e até a próxima